Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque o presidente Jair Bolsonaro defendeu o voto impresso, criticou as urnas eletrônicas e ironizou a ideia do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de liberar o voto por smartphones no futuro. Por sua vez, Barroso, que é também presidente do TSE, afirmou que a realização das eleições em meio à pandemia do coronavírus foi positiva e reafirmou que não há risco de fraude às urnas eletrônicas. O ministro destacou que o TSE montou uma comissão de especialistas em saúde para planejar a eleição e que o Congresso atuou de maneira célebre ao aprovar o adiamento da eleição de outubro para novembro, mudança de data que fez com que a eleição ocorresse em um período em que a incidência do coronavírus estava em menos da metade do que esteve em um momento de pico, segundo ele. Após declarações de Bolsonaro duvidando da segurança dos resultados das eleições brasileiras, o ministro afirmou que jamais foram apresentados indícios contra o sistema brasileiro e se mostrou orgulhoso da operação. Paulo Figueiredo. Bom, não é o presidente Bolsonaro que questiona o voto eletrônico. É uma parcela grande da sociedade brasileira que questiona o voto eletrônico. E é um sistema que um grupo pequeno, muito pequeno de pessoas, tem acesso aos resultados e à apuração. E é uma coisa que é muito difícil para o brasileiro entender e confiar. Ninguém não tem transparência no sistema, ninguém sabe o que acontece. Você digita lá o seu voto, ele vai para um servidor secreto, não sei aonde, depois ele vai para um outro servidor e aí uma elite burocrática lá avalia e diz ah, o resultado foi o fulano de tal é o vencedor. Independente de se o questionamento tem mérito ou não, o ato de questionar em si tem mérito e é normal e é um anseio da população. A gente tem uma urna eletrônica infalível, como é que é isso? O FBI, o Pentágono, a NASA, são todos hackeados de vez em quando. Todos já foram hackeados, mas as urnas eletrônicas são o único sistema do mundo infalível. Você tem processo em andamento, federal, em andamento aqui nos Estados Unidos, questionando as urnas eletrônicas americanas. Aliás, enquanto a gente estava fazendo aqui o programa, a audiência na Geórgia foi marcada aqui para o dia 3 de dezembro, questionando justamente as urnas eletrônicas e o sistema de apuração americano. Eu lamento que o ministro fique chateado com o questionamento das pessoas, mas dado o péssimo trabalho que o governo brasileiro faz em quase tudo, inclusive o Poder Judiciário, o questionamento é legítimo. E é por isso que a sociedade votou, aliás, por iniciativa popular, a sociedade apresentou e foi transformada depois em lei a lei do voto impresso, que foi aprovada e sancionada em 2015. E era o melhor sistema aqui entre nós, porque era um sistema que ele combinava o voto eletrônico e toda a facilidade e agilidade que o voto eletrônico tem, e isso precisa ser reconhecido, com toda a possibilidade, com toda a segurança de um sistema com o voto impresso, que poderia ser depois auditado em caso de dúvida. E quem derrubou essa iniciativa popular que foi transformada em lei foi o próprio STF esse ano, alegando que violava, isso é importante, violava a privacidade do eleitor. Sim, esse mesmo STF que agora, na figura do ministro presidindo o TSE, mas que também é do STF, esse mesmo órgão que diz que vai liberar o voto por smartphone, diz que o voto impresso violaria a privacidade do eleitor. Lembrando, o voto impresso você não ficaria com o recibo, você depositaria ele numa urna para uma recontagem dobrada e possível auditoria. E eu acho muito estranho que ele tenha sido, por que essa ojeriza tão grande a esse sistema? A frase, na verdade, do ministro Barroso, eu achei interessante, eu separei aqui, ela dizia o seguinte, ele fala, tem gente que acha que a terra é plana, que o homem não foi à lua, que acha que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos, ou seja, colocando todas essas pessoas na categoria de loucos. E é fantástico, porque isso é o retrato perfeito, perfeito do desprezo que essas pessoas têm pelo homem comum. Vou dar um exemplo, aqui nos Estados Unidos, quase metade, 47, foi feito um levantamento na semana passada, e 47% dos eleitores nos Estados Unidos acham, nesse momento, que houve fraude o suficiente para garantir que o Joe Biden vencesse as eleições. E, pasme, desses 47%, são 30% dos eleitores democratas, ou seja, até os democratas também são loucos aqui dentro dos Estados Unidos, 30% deles acham que, de fato, você teve fraude para garantir a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos. Então, assim, você, Paulo, você chama o espectador de excelência. Eu concordo com você, o cidadão comum, o brasileiro comum, as pessoas comuns, eles também são as minhas excelências. Eles são mais do que qualquer ministro e de qualquer autoridade. Agora, o Barroso, não. Essa elite burocrática, eles acham que não. Eles querem, como o José estava querendo me internar na semana passada, vai faltar hospício para todas essas pessoas, 47% dos eleitores americanos. Enfim, é um desprezo pela vontade do homem comum que me deixa, pasmo, assim. O Barroso, ele faz que não é com ele, que ele não pode controlar o que as pessoas pensam. Como é que não pode controlar o que as pessoas pensam? Que tal começar dando mais transparência para o sistema com observadores independentes dos partidos, como é o processo eleitoral quase que no mundo inteiro? Quase que no mundo inteiro. Esse sistema de voto brasileiro é uma jabuticaba nossa, é uma invenção brasileira e só existe aqui. E quem questionar, cala a boca, que é maluco, terraplanista e tudo mais. E aí vem esse negócio de voto por smartphone. O mesmo STF que disse que o voto impresso violava a privacidade dos brasileiros, fala de voto por smartphone. Você imagina? Os caras realmente vivem num outro planeta. Você é uma versão turbo do grande problema que aconteceu nos Estados Unidos, porque tudo que a gente está vendo aqui é fruto da votação por correio aqui, que é liberada aqui nos Estados Unidos e que esse ano foi pela primeira vez usada em uma escala gigantesca. Então você imagina numa comunidade do Rio ou em São Paulo, na periferia, o tráfico de drogas vai alergir todos os candidatos para o resto da vida, sob ponta do fuzil. Então é muita incoerência. Você vê como é que a lei e a interpretação da lei e os princípios legais, eles mudam de acordo com a conveniência ideológica do momento. Josias. Eu quero deixar claro aqui que eu não quero internar o Paulo, não. Eu estou preocupado com ele. Eu continuo achando que deve fechar a porta. Se ele ficar repetindo no espelho lá que o Trump ainda é o presidente, que o Trump não vai deixar a Casa Branca, pode acontecer, mas eu estou preocupado com ele. Mas não quero interná-lo, não. Eu disse que o Trump não é o presidente e que ele não vai deixar a Casa Branca, Josias? Você está com problema de audição? Você está dizendo que o Biden não foi eleito, né? Você diz isso há dias, né? Eu não estou dizendo a Constituição americana. Sabe por que o Biden não foi eleito? Porque a eleição é dia 14. Quem diz é a Constituição americana. Ó, dessa vez eu vou fazer o seguinte, Josias. Não, mas não quero te... Eu não quero alongar isso, não, Paulo. Eu não quero... Vai lá, ó. Agora é minha vez de falar. Então, deixa a porta aberta aí. Se vão te internar ou não, não importa. Mas eu quero dizer só que eu não quero te internar. Senhores, por favor. Posso falar ou não? Josias, por favor. Uma dica para o Josias. É, não. O Paulo está preocupado com a internar. Eu quero dizer só que eu não quero internar o Paulo, não. Eu fico preocupado com ele. Porque se a porta ficar aberta, pode ser que alguém queira. Mas eu não quero, não. O presidente Bolsonaro está convencido de que as eleições no Brasil são fraudadas. Até a eleição que ele venceu, ele acha que foi fraudada. As urnas eletrônicas funcionam há mais de duas décadas. Ainda não há evidência de burla. Quando alguém faz uma acusação assim, tão grave, precisa apontar indícios que justifiquem uma investigação. O ministro Luiz Roberto Barroso, que preside agora, momentaneamente, o Tribunal Superior Eleitoral, ele diz que está à disposição do presidente Bolsonaro para analisar eventuais evidências de fraude. E, se for o caso, abrir diligências. Ou o presidente exibe as provas, que, aliás, ele dizia possuir desde março, e que exibiria as provas, não exibiu até agora, mas ele diz que tem. Ou ele mostra as evidências que ele diz possuir, ou ele vai continuar soando como um personagem irresponsável, à procura de uma desculpa prévia para eventual insucesso que ele possa vir a ter nas urnas de 2022. O último político que suspeitou do resultado de uma eleição no Brasil foi o Aécio Neves, derrotado pela Dilma Rousseff na sucessão de 2014, por um placar apertado, achou alguma coisa com 51,6, por 48,3. O PSDB pediu e obteve permissão para auditar as urnas. Ao final desse processo de auditoria, em que o partido mobilizou lá as pessoas que ele achava que ia mobilizar, o Tucanato deu o braço a torcer. E o assunto morreu. O Bolsonaro disse que, como presidente da República, ele quer o voto impresso já. Diz que é um clamor popular por essa novidade. Eu não vi ainda nas ruas ninguém pegando em lanças ali por voto impresso. O que há na rua hoje é gente desempregada, à procura de emprego. Aprovou-se já no Congresso uma lei instituindo o voto impresso. Funcionaria assim. A urna eletrônica exibiria ali no visor a relação completa dos votos do eleitor, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Depois da confirmação, a urna imprimiria o voto, que seria depositado automaticamente num recipiente lacrado, sem ser manuseado pelo eleitor. Depois de apurados os votos, a justiça eleitoral sortearia 2% das urnas de todas as zonas eleitorais. Isso era o que dizia a lei. E uma auditoria independente contaria os votos em papel, comparando o resultado com os boletins das respectivas urnas eletrônicas. Tudo isso para ter segurança quanto à confiabilidade do sistema. Aí a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo contra essa lei. Sustentou que o processo, nessa hora de conferir, depois da eleição, haveria violação do voto. Porque a pessoa que vai conferir ia ver o voto. Então, você violaria o princípio constitucional do segredo do voto. E o Supremo, por unanimidade, considerou que essa lei era inconstitucional. A menos que o presidente Bolsonaro disponha de prova de fraude, isso parece ser um assunto vencido no Brasil. O presidente pode procurar a coisa mais importante para fazer. Matéria-prima não falta. Os problemas do país são muito grandes. e dá lá um projeto no Congresso para ser aprovado. Se for aprovado, vai de novo para o Supremo, vão discutir. A menos que seja uma emenda constitucional. Pode ser uma emenda constitucional. E o que vai acontecer é que vai encarecer o processo. Hoje, como funciona? Não é essa falta de transparência que se alega. Terminada a votação, cada urna emite um boletim, cada sessão eleitoral, você extrai da urna a quantidade de votos que cada candidato teve naquela urna. Os fiscais dos partidos recebem aquilo. Aquilo é afixado na sessão eleitoral. Olha, aqui o resultado foi esse. Depois, a apuração. E essas urnas não são impassíveis de auditoria, não. Elas podem ser auditadas, como foram pelo PSDB, na eleição de 2014. Então, o processo está funcionando há 20 anos. Ou o presidente tem prova de fraude, e aí se justifica, todos vamos desejar que sejam verificadas as evidências de fraude, porque não é possível que a gente conviva por tanto tempo com um mecanismo que é passível de fraude. Ou se ele não tem essas evidências, vamos virar essa página, vamos adiante. Thaís Oiyama. Paulo, eu queria só fazer uma breve retrospectiva para contextualizar essa história do voto impresso e também para dizer por que eu discordo do Josias e de outras pessoas que sugerem que o presidente Bolsonaro está dizendo o que está dizendo para justificar uma eventual derrota dele em 2022. Então, a pequena retrospectiva é, em 2015, uma proposta do Jair Bolsonaro, então deputado federal, uma PEC, foi aprovada no Congresso. Thaís, 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 desculpa te interromper, seu microfone está com um probleminha. Eu vou para um rápido intervalo comercial enquanto a nossa produção arruma o seu áudio e na volta eu volto contigo, tá bom? Break, produção, rapidinho, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta. 3 em 1 Jovem Pan Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora, você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então, abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça. CEO, o maior cargo dentro da empresa. Função, liderar a companhia, pensar na estratégia, fazer a equipe trabalhar em sintonia e muito mais. Amanhã, quatro e meia da tarde. Conheça a trajetória do executivo Sérgio Saraiva até se tornar o presidente da RAP do Brasil. Conselho de CEO na PAN e na PANFLIX. Olá, muito boa noite. 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Os protestos continuam, não só em corte, mas em corte. As pessoas que tiveram Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro. Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial. Como é que faz para melhorar? Ele vai ser julgado pelo assento. Até lá, quem sabe exatamente. Revogando decisão de ministro, que é muito ruim. Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque. Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Hoje, nove e meia da noite. Em uma entrevista exclusiva, a deputada estadual Janaína Pascoal vai direto ao ponto. está com saudade de reunir aquele grupinho da fofoca para falar dos outros na hora do almoço, né? Hoje a gente vai mitar. Quer ficar sabendo do seu reality preferido, de tudo que acontece na vida das celebridades e quais são os próximos projetos delas? Pode deixar, a gente te atualiza de tudo com muito humor e sinceridade. Então, uma risada é bom, né? Com participantes especiais durante este programa. Tô na Pan. De segunda a sexta, às onze e meia da manhã, na rádio e na Panflix. Três em um. Cinco horas e quarenta e três minutos. Estamos de volta aqui com o Três em um na programação da Pan e vamos voltar a falar com a nossa Thaís Oiyama. Deixa eu testar seu áudio. Thaís, está na escuta? Está me ouvindo bem? Estou na escuta, te ouço bem. Você, Paulo. Mas ainda está chiando um pouquinho o seu microfone, Thaís. Se você puder falar só um pouquinho. Por favor, com a gente, porque o microfone da Thaís está, infelizmente, chiando. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente? Olha, a empresa... Oi? Alguém quer falar, Paulo? Eu queria. Por favor. Ainda só para contextualizar, Paulo Figueiredo, para quem chegou agora aqui no rádio e também no YouTube, nós estamos conversando aqui, a Thaís não conseguiu fazer o seu comentário por conta do microfone, mas nós estamos conversando aqui sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão do voto impresso, só para deixar contextualizado aqui. Agora sim, Paulo Figueiredo. até para, de repente, dar tempo da Thaís voltar e abordar esse assunto, eu queria ouvir a opinião dela, vou manter a gente aqui nesse tema. O Josias disse que não viu as pessoas, não vê as pessoas pegando em armas, pegando em lanças, acho que foi o tema que ele usou, nas ruas, pelo voto impresso. Eu fiquei um pouco confuso, porque, assim, a maneira que as pessoas se mobilizam para buscar uma mudança legislativa é pressão no Congresso e, nesse caso, especificamente do voto impresso, o brasileiro fez uma coisa que é raríssima. Ele conseguiu mudar a lei por iniciativa popular. Aqui o artigo 13 da lei 9.709, que diz o seguinte, a iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei na Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional distribuído por cinco estados, não menos de 3 décimos por cento dos eleitores em cada um deles. Eu nem tenho certeza de que foi esse o processo que os eleitores buscaram, mas tudo que eu li a respeito, pelo que eu me lembro do assunto, ele foi, sim, por iniciativa popular. Eu acho que as pessoas numa democracia, num Estado democrático de direito, elas pedem as coisas não com lanças nas ruas, mas através dos mecanismos legais existentes na democracia. Eu também, Josias, sendo bem sincero com você, eu também sou cético em relação às denúncias de fraude em urna eletrônica, porque eu ainda não vi nada que me convencesse definitivamente que elas existem. Mas isso não significa que elas não existam e que a dúvida sobre elas não seja legítima. Aquela ideia de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quanto à auditoria, desculpa, a auditoria de dado gerado é bem difícil. Uma vez que o bit vira bit, é muito difícil você ter certeza, fora os riscos de hackeamento no processo inteiro. Não tem risco de hackeamento não, Paulo. Acho que você está desinformado sobre isso. Não, a urna eletrônica não está conectada na rede. A urna eletrônica recebe os votos e ela não é conectada na rede. Não teve hackeamento esse ano não, hackeamento não tem nada a ver com a urna. Foram hackeados dados do tribunal, pegaram dados de servidores do tribunal, do TSE. Então teve hackeamento? Então tem. Teve hackeamento nos computadores do tribunal, mas isso não afetou a urna. Isso não chegou à urna. Então, os dados, eles vão magicamente para o TSE. Para deixar bastante claro, porque o nosso ouvinte, o nosso espectador não pode ser desinformado. O hackeamento que houve no Tribunal Superior Eleitoral, que houve também no STJ, que houve no Ministério da Saúde. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, esse hackeamento não afetou em nada as urnas eletrônicas. Isso já está claro, já foi declarado pela Polícia Federal, a investigação já está aberta. As urnas não estão conectadas em rede, não são hackeáveis. Isso é ponto pacífico. Eu não disse que as urnas foram hackeadas, Josias. Eu disse que os dados eleitorais podem ser hackeados porque eles são transmitidos. Você disse que foi hackeado, então o que é? Josias, qualquer dado transmitido pode ser hackeado. Uma vez que os dados entram numa rede, eles estão sujeitos a... Posso terminar? Uma vez que os dados entram numa rede, eles estão sujeitos, sim, a serem hackeados. E entram numa rede. Tanto entram numa rede que a gente teve problema nos servidores nessa eleição, que os dados, dessa vez, pelo contrário, passaram a ser mais centralizados no TSE. Então, desculpa, Josias, não está claro para a sociedade brasileira e esse é, sim, um questionamento legítimo. Você não está discutindo comigo, você está discutindo agora com a Polícia Federal, o TSE, que deu lá as explicações dele e tal. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum problema em discutir com o TSE. Se você aceita, se você diz, primeiro, você admite, não tem evidência de fraude. Então, há que admitir também que o presidente está dando murro em ponta de faca. Primeiro ponto. Segundo lugar, a Polícia Federal está dizendo que esse hackeamento que o outro agora não afetou as urnas. Então, se segue o seu raciocínio. Não se segue. Muito bem, Paulo, tudo bem. Então, eu desisto de discutir com você. Vamos adiante. A Thaís já pode falar, Paulo? Não, ainda não, Josias.